E aí galera, aqui é o Morro Augusto, um vídeo de todo mundo, esse cara do dia 8, a gente tá juntinho, lá na TV, você com essa piada, que o Morro vai ser pesado, viu? Vem com a gente, dia 8 vai começar a gente, Morro Augusto, meu filho! Morro Augusto